Essa é a primeira amostra multicultural aqui do mundo egípcio. São 21 profissionais que assinam os mais diferenciados ambientes. E aqui ao meu lado está o Diego Miranda e o Zé Pantaroli, que assinam as escadarias aqui. É isso mesmo, ambientes em que as pessoas não imaginam que precisam ser decorados, mas precisam porque fica bacana, não fica? Fica, fica bacana sim. E aqui na escadaria do mundo egípcio a gente procurou trabalhar os três estilos de decoração, mostrando todas as peças que a loja tem, que vem desde o clássico, moderno ao contemporâneo. E aqui tem peças do Egito e isso, Zé? Tem, aqui os espelhos são do Egito, assim como o lustre, o tapete é do Iraque, os vasos são da China e tem em outros países várias peças diferentes. Você não precisa viajar para fora para ter peças como essas. Então vem conhecer Mundo Egípcio Casa aqui na Mário Arribas 4111 em Santa Felicidade. Telefone 3339 2036, tem estacionamento para você, ficam abertos aos domingos. É para você conhecer porque essa amostra está muito bacana e tem ideias para a sua casa.